Quais foram as melhores mudanças do DBD esse ano? Não ironicamente, nós vamos fazer um Oscar de decisões boas da Behavior para exaltá-la, pois de vez em quando ela até que merece. Feliz Natal, seus lindos e lindas! Nós precisamos começar pelos eventos do DBD, até porque quem não gosta de uma revoada? O evento de Halloween e do aniversário de 6 anos do DBD foram muito bons. Esse não, chablauzinho, esse aqui foi um pouquinho decepcionante. No caso do evento de Halloween, nós tivemos nada mais nada menos do que 18 cosméticos desbloqueáveis. Totalmente de graça para você ficar todo saruelzinho e se mostrar para sua web namorada enquanto lupa um Demogerson. Por mais bobo que pareça, aquela coisa nova de captar energia e colocar ela nos rifts adicionou uma nova interação simples que nos tirou daquela monotonia de Chase, Jane e Gancho. Além do que, ao colocar essa energia e ao chutar as abóboras, você tinha um boost de velocidade e poderia correr por aí que nem o Seninha, bicho. São as pequenas coisas, boys and girls, são as pequenas coisas. O outro evento que chamou a minha atenção foi o das máscaras que rolou no aniversário. Ele também tinha uma interação com o Pilar, onde você tinha que escapar com a energia do Satanás para ganhar as máscaras, o que é super legal. Mas, bicho, sinceramente, o que me pegou mesmo foi a temática inteira de baile de máscaras. Eu achei bem original e interessante cada sobrevivente e cada killer ganhar uma máscara personalizada. Esse evento pareceu como um presentinho para os jogadores e, no meu coração, esse foi o meu evento favorito do ano, mesmo ele tendo menos cosméticos. Qualidade sempre vence quantidade, boys and girls. O chablauzinho até que ficou emocionado com essa última aí. Outra coisa que o nosso felino favorito adorou foi a mudança do MMR que aconteceu alguns meses atrás. Eu sei que tinha muita gente que reclamava que não adiantava nada ter esse sistema de ELO se o jogo não sabia diferenciar o sobrevivente que era habilidoso do sobrevivente que acabava com o time para escapar sozinho. Então, para mitigar esse problema, os desenvolvedores fizeram testes científicos em laboratório e chegaram à conclusão que o MMR precisava levar em conta o seu time. Pois é, só tem o único problema. A gente vem falando isso há meses, quiçá há mais de um ano, mas ao menos uma hora eles escutaram. Agora o Skillbase Matchmaking iria levar em conta os diferentes desfechos do seu time para calcular o seu ELO. Não só calculando o seu ELO através da sua performance individual. E eu sei o que você pensou quando escutou isso, que o seu time aleatório vai acabar com o seu ELO. Mas não é esse o ponto. O importante dessa mudança é separar o joio do trigo, para que estejam no ELO alto apenas os jogadores que merecem mesmo. Isso vai ajudar você a enfrentar quiles do seu nível e também ajuda você a ter melhores parceiros de time no longo prazo. Na minha opinião, essa mudança é ótima. Nessa lista natalina, é imprescindível falar sobre a decisão da Behavior de liberar aos poucos vários skins de células áuricas por fragmentos. Ou seja, skins que você teria que comprar aos poucos vão poder ser liberadas de graça. E de graça até injeção na testa e até ticket para o show do Blue Pen. E não ironicamente eu iria, grande Blue Pen. Parece que o espírito de natal tocou o coração dos executivos da empresa Comportamento para eles fazerem uma mudança que poderia afetar negativamente o bolso deles. E eu sei, xablauzinho, que você quer falar sobre as skins de tempo limitado, mas quão positivo foi essa mudança sobrepõe a outra que parece negativa. Eu não ligo muito para skins, mas quem é que não gosta de roupinhas de graça? Esse ano, a Behavior fez, se eu não me engano, dois eventos de escolha da comunidade. Independente do que você acha, se eles foram bons ou ruins, o importante é que a Behavior está demonstrando ter uma conexão maior com a sua própria comunidade e isso é uma decisão incrível que pode salvar o DBD no longo prazo. Claro que está no melhor interesse deles ter essa melhor relação com seus jogadores, mas não é toda empresa que pensa assim não, viu? Então eu tiro meu chapéu para essa decisão. E se teve uma adição boa ao DBD esse ano, foi a DLC do Wesker. Trazer novamente o Resident Evil não só resultou num pico bem alto de jogadores, como também deve ter trazido de volta muita gente que já tinha cansado do jogo, nem que seja por algum tempinho. O Wesley foi um dos melhores, mais fortes e mais balanceados killers em um bom tempo, e a Behavior estava precisando de uma bola dentro depois dos últimos licenciados terem flopado. Agora nós vamos para uma decisão que foi um pouquinho controversa, mas que no fim das contas foi uma das melhores mudanças. A mudança na meta do DBD foi bem brusca e mudou muita coisa, mas independente se você gostou ou não, ela cumpriu seu papel, que era corrigir o problema dos jogadores só utilizarem as mesmas quatro perks. Os sobreviventes estavam viciados na meta de segunda chance, com perks como DH, DS e Inquebrável. E os killers, por sua vez, estavam noiados na meta do Antigen com Arruinar, Imortal para manter o Arruinar e Ganchos do Tormento. E com esse rework massivo veio uma maior variedade de builds, o que acabou dando um ar fresco ao jogo. Mas tem que manter em mente que uma hora ou outra vai aparecer outra meta, e se os devs querem seguir o caminho de outros jogos que ficam mudando a meta constantemente, eles precisam ficar de olho na meta de chutar Gen, que já tá aí há uns cinco meses, e o pessoal já tá reclamando bastante sobre. E antes do primeiro lugar, vem a menção honrosa pro buff do Legion, do Ghostface e o rework de Haddonfield. O mapa do Miles realmente estava precisando de um rework, ele era muito roubado e tinha muitos infinitos. Dito isso, o mapa ainda está bem forte, porém não tanto quanto antes. Agora no caso do Ghostface, ele melhorou um pouquinho, e o Legion também melhorou um pouquinho. Foram mudanças boas, mas não o suficiente para fazerem parte da lista. E finalmente vem a decisão que, na minha opinião, foi a melhor escolha que os desenvolvedores tiveram o ano inteiro. A decisão de reduzir o imenso grind do DBD. Essa delícia de mudança veio através de duas atualizações diferentes. A primeira veio através do rework do sistema de prestígio, que deu a possibilidade de você desbloquear pra sempre determinadas perks em Tier 3 em todos os sobreviventes, até os que você não tem ainda. Eu sei, isso soa mais doido que o Batman, mas é isso mesmo. Você só precisa escolher o personagem que tem as perks que você quer desbloquear e você deixa ele no prestígio 3. Pronto, automaticamente você tem as perks ensináveis dele no Tier 3 pra todos os outros bonecos. Quanto mais personagens com P3, menos blood points você tem que gastar para pegar as próximas perks. Chegando a um ponto que quando vier um boneco novo chamado Jubilaton, você só vai precisar upar ele e pegar as perks novas dele. Se você já tiver todo mundo P3, ele já vai ter todas as outras perks. Pois é, demorou um pouquinho pro pessoal entender esse sistema, mas logo eles se acostumaram e entenderam o seu valor. E outra mudança delícia que ajudou na redução do grind foi a diminuição do valor de todos os itens da teia de sangue em 33%, o que pode até parecer pouco. Mas ô boy, depois que eles fizeram essas mudanças, eu quase não tenho tempo mais pra jogar. A maior parte do tempo eu passo gastando esses blood points e dificilmente eu vou reclamar de ser rico de BPs. Então, essa mudança foi, na minha opinião, a melhor de 2022. E o Xablauzinho já tá perguntando quando é que vem a mudança de gastar BP mais rápido, se é que não é cedo demais pra essa piada. Beijão, Matias. Nesse ano nós tivemos mais mudanças boas do que ruins. Eu estou impressionado. Eu acho que isso é muito importante pra compensar o fiasco que aconteceu em junho do ano passado. Como eu falo no vídeo que tá na sua tela, agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.